Quando 1% de sua vida, digamos, é conduzido conscientemente e 99% acidentalmente, você deve estar aterrorizado com a vida, como viver de outra forma. Então, do que você tem medo? De algo que vai acontecer, ou que você acha que vai acontecer, não é mesmo? Se você não sabe nada sobre este, então você é um ser acidental. É bom que você tenha medo, do contrário, poderá causar um enorme dano a si mesmo. Namaskar, Ansar Guru. Muitas pessoas dizem que os pensamentos criam karma, e às vezes nossos maiores medos continuam a se repetir em nossas mentes diariamente. Então, como parar esse fluxo de pensamentos e como impedir que esses medos se materializem? E também, como reduzir o karma indesejado? Veja, todo esse negócio de karma tem sido muito mal compreendido e foi desenhado como um processo fatalista. Karma significa isto. Karma significa ação. É literalmente traduzido por ação. Enquanto você se senta aqui, há uma atividade física acontecendo, há uma atividade mental acontecendo, há uma atividade emocional acontecendo, há uma atividade energética acontecendo. Essas quatro dimensões do karma estão acontecendo dentro de você a todo momento de sua vida, tanto em vigília como durante o sono estão acontecendo. Agora, se eu lhe fizer uma pergunta, de hoje de manhã, desde que você acordou, até este momento agora, quantas dessas quatro dimensões de karma você está conduzindo conscientemente? Quanto você acha? Uma porcentagem. Bem abaixo de um por cento, acredite em mim? Está muito abaixo de um por cento. Quando um por cento de sua vida, digamos, é conduzido conscientemente, e noventa e nove por cento acidentalmente, você deve estar aterrorizado com a vida, como viver de outra forma. Se você está dirigindo um carro, e noventa e nove por cento do tempo, a maneira como você está dirigindo é acidentalmente, você vai ficar assustado ou não? Portanto, o medo é uma consequência de sua incapacidade de administrar a natureza de seu intelecto. Veja, a experiência de sua vida está acontecendo dessa forma. Nessas três dimensões, há algo chamado de memória, que o alimenta o tempo todo. A memória não é apenas aquilo de que você se lembra. Você não se lembra de como a sua tataravó era dez gerações atrás? Você se lembra? Não se lembra. Mas o nariz dela está bem no meio da sua cara, sim ou não? Você tem uma memória genética, você tem uma memória evolutiva, você tem uma memória kármica, níveis articulados e inarticulados de memória, tudo isso é memória, da cabeça aos pés. Cada célula do corpo é memória, não é? Podemos pegar uma célula e criar você inteiro, e foi assim que seus pais também fizeram. Apenas uma célula, e veja, você se tornou isso aí. Então, há uma enorme quantidade de memória nisso tudo. Essa memória comanda certas coisas, mas existe uma experiência no presente. A memória é do passado, mas o presente é da experiência, da sua habilidade de experienciar. Se você quiser experienciar alguma coisa, você deve estar consciente, só então você pode experienciá-la. O futuro é a imaginação. Portanto, memória, experiência e imaginação é entre essas três dimensões que você existe. A memória não pode mudar porque já está lá. O presente você não tem que mudar porque isso também está aqui agora. É somente a imaginação que você pode mudar. Então, do que você tem medo? De algo que vai acontecer, ou que você acha que vai acontecer, não é mesmo? O medo é sempre de algo que não existe neste momento, é sempre do que vai acontecer. Então, você está sofrendo com aquilo que não existe? Se você está sofrendo com aquilo que não existe, existem termos psiquiátricos para isso? Olá? Seu único conforto é que todos estão no mesmo estado. É assim que geralmente é num hospício. Todos estão na mesma condição. Mas, neste momento, as pessoas estão nessa condição. O que aconteceu há dez anos, elas ainda podem estar sofrendo com isso. O que pode acontecer depois de amanhã, elas já estão sofrendo com isso. Estão sofrendo com coisas que não existem. Simplesmente porque, no sistema educacional, você está estudando sobre tudo, exceto como administrar este aqui. Se você não sabe como administrar este aqui, não importa quantas informações sem sentido você tenha acumulado, elas não serão de grande utilidade para a sua vida. Você deve saber como manter isto aqui, como conduzir este corpo, como conduzir esta mente, como conduzir esta estrutura emocional e esta estrutura energética. Se você não sabe nada sobre este, então você é um ser acidental. É bom que você tenha medo, do contrário, pode causar um enorme dano a si mesmo. Legenda Adriana Zanotto